O nosso palestrante da noite, ele tem como profissão advogado. Na doutrina, ele tem mais de 30 anos em ensino e divulgação. Mais de 6 livros publicados. É palestrante em várias casas espíritas. E é dirigente do orfanato Casa Jesus e Caridade. Hoje o tema, já veio aqui outras vezes na casa. E hoje o tema, antes de falar do tema, ele tem um site que é o www.infoespiritotudojunto.com.br O tema que ele nos traz hoje é o uso da palavra. As más conversações concorrem os costumes. Irmãos e irmãs companheiros, boa noite. Numa carta de Paulo aos coríntios, a primeira, é que ele utiliza essa expressão, essa recomendação. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons gostores. Nenhum ensinamento de natureza evangélico, portanto, os de Paulo são baseados nos ensinamentos de Jesus, portanto, uma clareza, profundidade total. Nós podemos trazer para o tema de debate nosso de hoje. E refletirmos sobre o que é que nós andamos usando, como é que nós andamos usando as palavras e a nossa voz. Mas, do que a gente anda falando, sobre o que anda falando, como anda falando, vamos falar primeiro de coisas ruins, mas não é nada como nenhum dos presentes aqui, obviamente. Maledicências, intrigas, desconfortos, brigas, ofensas, piadas, piadas, piada é um negócio que está muito corrigueiro. Ou nós andamos falando, na verdade, de coisas elevadas, de sustentação, de amparo, de esperança no coração das criaturas. Essas duas, essa antídese, esses dois paralelos a respeito da utilização das palavras, elas estabelecem para nós um roteiro de resultado, de consequências. A palavra é, sem dúvida nenhuma, um verbo criador, em primeiro lugar. Ele sustenta a época e esperança e traz o que faz com que a criatura se ilumine integralmente, tanto ela que emite, quanto o que proporciona. Mas, da mesma maneira, ela pode ser destruidora. Há gente, há pessoas, e eu repito, não tem nada de conosco daqui, conosco, com os amigos, há pessoas que entram em um determinado lugar. E nem preciso impedir a palavra, o pensamento é que ela recebe a palavra, um simples olhar, um simples gesto, e depois expressar uma palavra. Em compensação, há outras criaturas que, com um simples alô, como vai para nós, parece que nós saímos do chão. Parece que nós temos total sustentação. Sustentação, nós levitamos mesmo para a maneira. Imagina essa pessoa, então, vira e nos suplementando com um verdadeiro abraço pacífico. Ela é sustentação efetiva. Como é que isso ocorre? Por que a palavra tem essa vibração, esse magnetismo extraordinário? Como é que nós tivemos que expressar a palavra? Por que razão nós tivemos que pensar em expressar a palavra? Se a linguagem dos espíritos, encarnados e desencarnados, é o pensamento. E haverá época no futuro, não sabe lá quanto tempo, alguns bilênios aí, haverá época no futuro, em que a comunicação será integralmente através do pensamento. Haverá unidades emissoras, que somos nós mesmos, e unidades que captarão esses pensamentos, e são recebentores, desde que estejamos todos na mesma sintonia. Essa sintonia, ela se estabelece, tanto ruinosamente, quanto de maneira a crescer, a acrescentar. Os espíritos nos pedem que sempre a gente vá buscar causa. Nada de acreditar que a palavra, a gente diz o que era criador, o que era destruidor, a gente simplesmente guarda essa frase e acha que é tudo resolvido, está tudo certo. Os espíritos diziam o seguinte, vamos lá, vamos atrás das causas disso. Por que razão nós temos a palavra verbal, a expressão? E a gente tem que fazer uma digressão aí, ao largo da nossa caminhada ao largo de todo o tempo. A necessidade de comunicação entre as criaturas foi imperiosa. A lei natural atuando de maneira a propiciar métodos, mecanismos de comunicação entre as criaturas. E obviamente que nos animais inferiores, lá dentro dos protozoários e que tais, nós não temos uma forma de comunicação desse tipo. que se tenha, na verdade, por instinto de preservação, apenas para a perpetuação da espécie ou da alimentação. Ao largo de todo o tempo, foi necessária uma intervenção da lei natural no sentido de estabelecer uma metodologia de comunicação entre as criaturas. Mas antes disso, para se comunicar, foi preciso que a natureza fizesse um trabalho extraordinário de engenharia para fazer a articulação, criar um aparelho fornador para as criaturas. E nos animais inferiores, esse aparelho fornador, ele ali está. Quando a gente fala de animais inferiores, a gente, na verdade, são estágios em que a gente mandou ver a samba, ao largo da nossa caminhada evolutiva. Afinal de contas, a gente não é de hoje. As religiões institucionais nos ensinaram, na verdade, tentam nos impingir a ideia de que a criatura chamada alma, o espírito, a alma, o espírito encarnado, e o corpo físico foram criados ao mesmo tempo na automática concepção. Mas não é possível que isso seja verdadeiro, porque nós seguimos todos os verdadeiros clones, todos, absolutamente igual, enfileados aí. Nós viemos de longe, efetivamente. Sabe que idade nós temos? Quer que eu diga a solidariedade de público agora aqui? Pode dizer? Ela permite que eu diga. Mas não é só a dela, não. A de todos nós, aqui, presentes, uma estimativa feita pela espiritualidade, quando eu fiz especificamente falando da genealogia do espírito, nos dias que a gente tem, desde que a gente começou a se ensaiar entre vírus e bactérias, aqui no nosso corretinho, até chegar nas portas da comunidade, ou da humanidade, não é chegar no estado que a gente já está, não. Que a gente já pinta cabelo, que deixa sapato, que precisa gravar, essas coisas que falam mal da vida dele. Não, é só sair do pensamento fracionário, das ideias relâmpagas, da animalidade inferior, e ir endereçando no pensamento contínuo para chegar na animalidade superior, a animalidade mesmo. Nós temos a baratela, diz ele, de 15 milhões de séculos. 1 bilhão e 500 milhões de anos. Ela está desconcertada, fala de ordem. Então, como a gente não é de outro, essa escalada evolutiva é muito larga, muito longa, muito longa para os nossos conceitos. Perante a eternidade, isso é, na verdade, é um ático. Então, ao largo de todo esse tempo, houve esse trabalho da lei natural, e quando eu falo de lei natural, estou falando de leis evogadas, evolutáveis, eternas, perfeitas. Portanto, divinas, cuja origem é o criador. Não são leis criadas pela criatura, mas a criatura é o sujeito paciente dessas leis, que são iguais, úteis, eficazes e perfeitas para todas as criaturas. Ao largo de todo esse tempo, esse aparelho forador foi se modificando, se reestruturando, pela necessidade de comunicação. Ao chegar nas necessidades da humanidade, que são um estágio, um espírito em que a gente já é mais exigente, em que nós temos já outros anseios, aquele pensamento fragmentário já se tornou um pensamento contínuo, que se transformou em razão, não era um passo de imagem crente, se transformou como um passo imaginário. como são, demorada, longa, mas sempre inexistente. E passando já pela razão, do pensamento contínuo pela razão, e passando para o livre-arbítrio, que é o estágio em que a gente está recercitando agora. E esse aparelho forador foi se aperfeiçoando, de sorte, a expressar os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos anseios, ao lado de todo o tempo. Na comunicação entre as criaturas, mesmo na animalidade inferior, eles são expressados as suas necessidades, principalmente de preservação da espécie. Verdadeira demonstração entre as criaturas. Esse canto que a gente ouve dos pássaros, dos bichar, dos animais, dos zucar, são na verdade expressões de atração para a outra criatura, de impressionar a outra criatura. Muitas das vezes para dizer, estou pronto para a procriação, para a perpetuação da espécie. Já no nosso estágio, não só nisso, mas também para trocar experiências ao lado de todo o tempo. Que responsabilidade extraordinária a gente tem de utilizar a palavra, que é a expressão real e efetiva do pensamento. E o pensamento não é produzido como se diz por aí, como se pensa por aí, produzido no cérebro. O cérebro é um órgão do corpo físico importantíssimo, que é absurdo, na verdade, só de conduções elétricas para o restante do corpo. O pensamento não é algo, na verdade, encurelado na mente. A mente é uma propriedade do espírito. É uma faculdade, melhor dizendo. Porque se a gente falar só em propriedade, a impressão é que ela tem uma localização. Nós, espíritos, na verdade, somos indefinidos, determinados, é abstrato. Por quê? Essas definições que a gente não tem outras para dar. E a Bárbara não diz assim, é que somos matéria. É verdade. Matéria é um outro elemento da criação. E a outra criatura, que somos nós, princípio espiritual, princípio inteligente, que somos sinônimos, é denominado espírito, quando a gente já entra numa cidade onde a gente está. A mente é algo verdadeiro, digno, extraordinário, onde a gente gorila o pensamento. Ele, através das nossas necessidades, é a mente, através das nossas necessidades, interioriza essas necessidades todas de comunicação e formou os pensamentos. Eles são subjetivos ainda quando estão por lado de nós. Quando estão expressados, eles já pertencem ao mundo todo e impressionam o mundo todo. Afinal de contas, a definição de pensamento de hoje, já a ciência limite, é a mesma que os espíritos já nos transmitiram no passado. Não estou querendo dizer com isso que a ciência, então, veio atrás dos espíritos. Não é nada disso. É que a ciência que faz são os espíritos. Ora lá, ora cá. É isso. Nós é que somos os cientistas de ontem e de hoje. Então, a ciência diz que o pensamento é uma verdade, uma emissão, um impulso, um influxo energético. Por isso a expressão é essa. Influxo quer dizer na verdade uma emissão, daí esse gesto que a gente fez aqui. E energético quer dizer na verdade que é de energia. E a gente pergunta para os amigos espirituais, vamos perguntar para o Einstein, vamos evocar o Einstein aí, né? Olha, afinal de contas, o que quer dizer energia? Quer dizer energia. O que quer dizer energia? Energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz no quadrado. É uma porção de matéria, ou de massa, como diz lá na fórmula dele, impulsionada a 300 mil quilômetros por segundo, vezes 300 mil quilômetros por segundo. Deu para fazer a continha, meu irmão? A preenchida de zero a parede toda aqui, né? Tá, gente. É, isso é a definição do pensamento. E tal, só que, então, que se ele é energia e é igual à matéria, equivale à matéria. Portanto, ele é uma matéria altamente, infinitamente essenciada, que a gente até não alcança ainda a proposição real dela, o qualificativo real dela. O fato é que ela impressiona a matéria. Já existem máquinas há muito tempo, e hoje é aperfeiçoada, máquinas que acabam fotografando efetivamente o pensamento. E tal, só que ele é matéria e ele consegue impressionar uma parcela, uma porção de matéria também. Ora, por que a gente está falando isso aí? O primeiro estudo ginasiano, o ginásiano que eu tenho, você que hoje já não é mais dessa nomenclatura aí, né? Então, mas essa conversa não é só ginasiana. É para demonstrar, na verdade, que se o pensamento, se a verbalização, a palavra, ela é a expressão do pensamento, e o pensamento é o desejo interno, e ele é o influxo, desde que ele é cheio de matéria, desde que colocada no mundo material, então a importância, a importância e a responsabilidade que nós temos ao emitir esses pensamentos é tranquilo, é muito grande. De sorte que elas podem gerar um campo de força de quem emite um pensamento, de quem emite uma palavra. O nosso Emmanuel diz que, numa das obras aí, faz assim uns comparativos, ele diz o seguinte, veja lá o bruxo, ele chama de bruxo, ele já fica pensando naqueles espetadores lá do antigos, o voodoo, ela lembrou bem da expressão, a gente fica pensando nesse tipo de coisa. Na verdade, nem estertar e nem falar absolutamente nada o nome de uma determinada pessoa, nada disso é efetivamente o que ocorre. Mas sim, a energia, o verdadeiro tempo de força gerado pelo pensamento emitido contra ou a favor de determinada criatura, porém, é preciso que a criatura, para se sentir influenciada pelo pensamento no bem e no mal, é preciso que ela esteja na mesma sintonia, na mesma frequência. A frequência é, na verdade, como uma onda emissora de luz e de som, o pensamento também tem frequências altas, médias e baixas. E elas, quem estiver naquela frequência lá, recepciona, recepciona, a mesma maneira de uma emissora de ondas sonoras, em que a gente pega o radiorreceptor e coloca na frequência da emissão de quem está emitindo aquela onda lá e nós captamos o que seria, até mesmo, o pensamento daquela emissora. Em termos de pensamento real, é assim também. Quem estiver naquela frequência é influenciado pela emissão daquele pensamento. E diz lá o Enorme, então, o bruxo, ele emite pensamentos, na verdade, lesivos a determinadas criaturas que estão ligadas, não exatamente a ele, mas ligadas à criatura que o procurou para tentar pesar alguém. Esse alguém deve estar em uma sintonia, razoavelmente, em uma sintonia com outra pessoa e a recepciona, recebe, efetivamente, toda essa carga deletéria, essa carga negativa, destrutiva. Já, por outro lado, o sacerdote, estou falando as palavras da irmã, o sacerdote faz paros de sustentação, de equilíbrio e de esperança no coração das criaturas e as pessoas que procuram, o sacerdote, qualquer sintonia da religião ou filosofia, procuram já com essa sintonia, essa frequência, efetivada, de sorte que a palavra dele é emocionadora, porque nós estamos receptivos àquela palavra. Espero que ninguém esteja aqui contraditando, mas sim, receptivo todos eles. Eu costumo dizer no nosso curso de oratório que quando tem alguém que lá no fundo diz, eu não gosto desse cara, eu quero ver ele quebrar, eu quero ver ele, ele, aí, tropeçar as palavras, tal, metade da palestra vai pro dinário, porque isso efetivamente influencia. E ele, o Emmanuel completo, e o professor? O professor, na verdade, emite pensamentos, ideias e verbaliza conhecimentos para as outras criaturas, que o recepciona como se fosse a primeira vez, embora ele seja, na verdade, um divulgador de terceira, quarta, quinta ordem. E assim por diante. Dessa maneira é que nós somos influenciados. E nós falamos dessa história toda da aquisição da palavra ao largo de todo o tempo, para mostrar que essa expressão não é inútil. Falar não é inútil. Jogar conversa fora, como as pessoas dizem, é uma responsabilidade extraordinária. Há muitas vezes a gente acha que está jogando conversa fora e está colaborando para uma destruição de um ambiente, para uma modificação estrutural daquilo que as pessoas estão no nosso lado pensando. Já perceberam que criaturas engraçadinhas vão, assim, com ar até contrito ao inteiro de alguém que desencarnou, que está lá o corpo da criatura, e desano a contar piadas? Já viram isso? Já viram isso? Não preciso nem perguntar. Acho que todo mundo já viu isso. Isso gera, na verdade, uma situação inútil. A primeira vez, um desrespeito pelo lugar em que ele está, até mesmo o desrespeito, porque aquela criatura ali, aquilo é um corpo físico, mas aquilo lá pertence e pertenceu a uma criatura, que é igual a dava, que é uma criatura como ele. O primeiro é esse desrespeito. O segundo lugar, o desrespeito à família que está ali com treta, pela aspas, perda do seu oito milho. E aí, essa expressão que usam. E, em terceiro lugar, ela é, na minha frase, geradora, geradora de, agora eu repito de um campo de força que acaba infestando, imantando o ambiente. Já perceberam que, de repente, se fala uma batinha, e o outro conta outra coisa, e assim vai. Quando chega lá, a altas horas, está todo mundo desinteressado pelo cérebro daquela criatura. Isso é para demonstrar, na prática, na prática, o quanto essa responsabilidade de chamar a palavra, a voz e a emissão do pensamento é importante. A gente tem que perguntar, na verdade, o que fazer? Perguntar para quem sabe. E, normalmente, nós somos convidados, nós espíritas, somos convidados a perguntar, não só para os amigos espirituais, mas para Jesus. E aí, Jesus, o que você nos diz a respeito da palavra, da emissão de voz? E ele diz para a gente, a boca fala do que o coração está cheio. É o âmago. E, por coração, na verdade, não é o órgão fisiológico que bombeia o plasma no sanguíneo. Não é. É o âmago. O coração é a significação, é a metáfora do âmago da criatura. É lá dentro o ser fundamental que somos nós, espíritos. Não é o nosso corpo físico, mas somos nós, espíritos, que tem aquela propriedade chamada mente que vamos emitir aquilo através da boca daquilo que o nosso coração está cheio. Se for de maldade, bem, se for de maldade, de destruidora, de mal, e ele completa. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Vou abrir um parêntese. Uma certa vez, ouvindo uma entrevista de uma cantora famosa, nossa, que ainda encarnava, tem nada que citar o nome, cada um depois pesquisa na internet como é que foi essa entrevista aí. E a pergunta que foi feita na área é a seguinte, por que que você fuma maconha? Desdragadamente, velho, o marido. Por quê? Ela diz assim, eu vou só responder de uma maneira evangélica, não é o que entra pela boca e macula o homem, mas sim o que sai da boca dele. Ela usa, na verdade, um princípio, um preceito, uma recomendação, uma alerta de Jesus para justificar uma atitude daquela. Se ela tivesse ficado calada e ficado com os seus próprios pensamentos, pensava que a gente pudesse até ler o pensamento, mas ela, na verdade, não ficou, e a gente usa aqui como exemplo para demonstrar como nós podemos, inclusive, utilizar os princípios e preceitos evangélicos, principalmente Jesus, de maneira inadequada. e Jesus completa ainda, o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Perceberam que contamina o homem, primeiramente, o que ele mediu? Porque ele já está contaminado. Porque ele extrai do âmago do seu pensamento, dos seus interesses, dos seus desejos, ele tira, na verdade, as emissões da palavra que ele vai utilizar. Obviamente que, no contrário, Jesus estava divertido no mal, que é toda a divertência no sentido de nós crescermos, de nós evoluirmos, de nós nos modificamos. A tal da reforma íntima. que não é fácil. É fácil? Não é. Mas é impossível? Não é. Impossível. E aí Jesus completa de vez. Porque do coração procede com os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasférias. E a gente pergunta, então, o que que eu faço? O que que a gente faz, Jesus? E ele diz pra gente, seja o vosso falar? Sim, sim, não, não. O que passar disso é absolutamente desnecessário. Essa concisão que Jesus nos recomenda, e a gente dizer sim conforme seja afirmativo, e dizer não conforme negativo, ela é uma recomendação pra gente ter que comer de dentro. É essa a recomendação. Nós temos o obedimento real e efetivo das mãos dos nossos pensamentos. O olhar, os gestos e o pensamento, aí as minhas palavras, portanto, formam na verdade o contexto de expressão do sentimento da literatura, daquilo que vai, como diz Jesus, no seu coração, que vai no seu ângulo. O nosso Sócrates, não o jogador de futebol, o nosso filósofo Sócrates, uma certa vez não escreveu nada, mas Platão se encarregou de deixar tudo na verdade. Assim como o Jesus na verdade também não escreveu nada, e eram os apóstolos e legavam os seus ensinos. O Sócrates estava caminhando quando um discípulo dele veio espaforindo. Mestre, Mestre, eu preciso me dizer algo muito, na verdade, muito ruim. Ele falou, a respeito de quem? Ele falou, a seu respeito. O que me disseram a seu respeito. Ele disse, é mesmo? Mas antes que você me diga, vamos ver. Na verdade, se o que você tem a me dizer, se passa pelos três filtros. Alguns são de três crivos, mas eu prefiro filtro porque dá a ideia exata de retenção. Três filtros e três filtros. Ele falou, em primeiro lugar, que ele é o filtro da verdade. O que você tem para falar de mim? O que você ouviu dizer? Por acaso, você sabe se é verdade? O discípulo abriu as mãos e disse, não sei. Quem me contou, disse que lhe falaram, que lhe disseram, que houve um boato. Então, eu posso dizer que é verdade. Absolutamente não posso. Então, primeiro, o filtro, a verdade, eu não posso falar. E falou, então, vamos ver o segundo filtro. O que você tem a dizer para mim? De mim? Por acaso, é bom? Bom para mim? Bom para você? Ou bom para alguém? Ele falou, não, é o contrário mesmo. É ruim dissolver. É péssimo. Pelo menos a informação que eu tenho é de que é descolidora. É péssimo. Bom, então, deu o filtro também da bondade e não passou. E o último filtro que eu quero lhe perguntar é, se o que você tem a dizer para mim, de mim, por acaso, é útil? Para mim? Para você? Ou para alguém? Ele falou, não. É completamente o contrário. É, efetivamente, é péssimo para todo mundo. Especialmente pelas pessoas que o derram como mestre, como um filósofo. Ele disse, bom, então, meu querido discípulo, se o que você tem a dizer para mim não é verdade, não passa pelo crivo da verdade, não passa pelo crivo da bondade e nem o da utilidade, é melhor você não me dizer. Fica, então, como você o devolva para quem quer que seja. Essa é a postura do sim, sim, não, não, que Jesus nos recomendou. Essa é, efetivamente, a postura que é recomendada para nós ao utilizarmos o nosso pensamento, a nossa palavra. De qualquer sorte, toda vez, tem um ditado popular que diz que não retorna mais as águas passadas, assim mesmo, né? E as palavras ditas. Podem voltar sim. Podem voltar. Em forma de reação. Afinal de contas, afinal de contas, toda a atitude da criatura, e a verbalização também é assim, está sujeita a uma lei natural, que é de ação e reação. Que é uma lei física, mas é uma lei também espiritual. Por quê? Nós sempre dissemos que tudo aquilo que é ciência, na verdade, diz respeito a nós, criaturas espirituais. Não é por outra razão que alguns povos têm alguns ditados que a gente até, para não ter de pensar, acaba lendo aí. Eu tenho um ditado aqui, um coférbico árabe, dizendo, cura-se a ferida que uma espada causa. É incurável aquela produzida pela língua. E é, efetivamente, a língua que é o órgão pelo qual a gente acaba verbalizando dentro do aparelho fonador, ela é a significação da exteriorização dos nossos sentimentos todos. A espiritualidade nos pede que falemos desses assuntos como uma verdadeira autocrítica. Mas não, melhor do que isso. Não tanto a autocrítica, porque aí daria para pressuporto que nós estamos errados incidindo nesses caminhos corpusosos da vida aí. Mas é um farol amarelo. Toda vez que nós formos falar alguma coisa que será um julgamento destrutivo ou ruinoso para alguma criatura, falar o amarelo deve acender. Assim como acendeu por uma recomendação, um recadinho da mãe do Chico, Maria João. Então, Chico estava aborrecido e dizia, estava reclamando, Chico é criatura como nós, obviamente. Ele estava aborrecido e dizendo que estava decepcionado com uma pessoa que não vinha para os trabalhos. Dizia que sou um cachorro e que os desencarnados aqui vinha. E nesse instante que ele estava aí meio decepcionado e fazendo um julgamento mental, com esse pensamento ele atraiu a sua mãe, Maria João de Deus. Que disse aí o seguinte, olha, antes de você fazer um julgamento de alguma criatura, faz o seguinte, toma um gole de água da paz. Ele anotou aquela recomendação e terminado o trabalho, ele não teria a mínima dúvida. Já saiu imediatamente qual é a farmácia. E perguntou para o farmacêutico local se ele tinha lá água da paz. O farmacêutico do senhor não pode falar. Aí ele foi na igreja e falou, queria água da paz. Não, aqui é água bem, não vai mexer com ele não. E assim por diante ele ficou a semana inteira preocupado com o que era a água da paz. E chegou, diz a notícia, de que ele chegou a ir até o horizonte procurar a água da paz. E não encontrou. Na semana seguinte, preocupado, mentalizou uma conexão com a sua mãe. E já em pensamento indignado disse que não encontrei a água da paz. E a todo lugar que eu fui eu encontrei. Maria João de Deus disse para eles, você não sabe o que é viajar, nem pedido em lugar nenhum. A água da paz está ao seu horizonte ali. Havia uma, antigamente chamada moringa, não é isso? Um pote na verdade de água. Ela falou, você vai lá e enche o teu copo de água dali e dá um gole. Só engole um pouquinho e mantém todo o resto. E só vai engolir depois que passar a vontade de falar mal das criaturas. Essa é uma recomendação de um espírito amigo da gente para demonstrar que nós devemos ter o cuidado de medir os nossos pensamentos. Nós não devemos nos isolar com o mundo. Devemos vivenciar o mundo em que a gente vive, de todo. Vendo, como diz o Paulo, vendo e usufruindo de tudo. E só retendo aquilo que nos interessa efetivamente. Falando de Chico, logo depois desse evento com a sua mãe, consta a informação de que ele se sentou imediatamente e recebeu uma quadrinha, uma redondilha, como se diz em poesia, do Casimiro Cunha. E consta no livro Gotas de Luz, que serve para a gente arrematar o nosso assunto. E é uma recomendação para nós. Meu amigo, se desejas paz crescente e guerra pouca, ajuda-se a reclamar e aprenda a calar a boca. Muita paz a todos vocês. Mestre Amado, mais uma vez que agradecemos as bênçãos infinitas das lembranças das palavras de Teu Evangelho, para que possamos estar conscientes de nossos deveres através dos nossos remelhantes. Agradecemos também, Senhor, a aventura de conhecer a doutrina espírita, que como bússola nos encaminha na verdade, no discernimento e no critério que devemos ter na análise de todas as coisas e ações de nossa vida. Senhor Jesus, ajuda-nos para que possamos, através das companhias espirituais, bem feitoras, estejam diretamente conosco, aconselhando-nos, mas que possamos nós ter a consciência de ouvidas e o discernimento de poder executar aquilo que eles nos aconselham. Senhor Jesus, Senhor Jesus, seja conosco, para que possamos não falhar em nossas obrigações como espíritas, dentro da sociedade, da família, enfim, do mundo. Seja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Amém. E aí